Antes da pandemia, eu comecei a jogar beat tênis. Antes da pandemia? Antes da pandemia. O beat tênis acho que veio logo depois da pandemia, porque antes não tinha, né, Marcião? Tinha? Cara, o beat tênis, a história é longa, né? O beat tênis veio pro Brasil em 98. 98? 98. Teve um rapaz, não lembro o nome agora, ele patrocinou uma viagem, ele ficou sabendo que tinha o beat tênis na Itália. Que é o berço do beat tênis. Que é o berço do beat tênis. Isso. Ele patrocinou uma viagem pra Itália, ele pegou duas meninas do Brasil, jogadoras de tênis profissional. E levou. E mais dois caras e levou pra Itália. Uma é a Marciela Evangelista, que é de Ribeirão Preto. Sim. E eles jogaram o Mundial, treinaram um mês, lá ficaram em terceiro. Você tá brincando? No mundo. Nossa. No primeiro ano, sim. Chegaram lá em 98. Começo, né, do beat tênis. Começo do beat tênis, pro brasileiro, né? Pro brasileiro. E aí, comprou raquete, trouxe bolinha e veio pra cá. Veio pro Brasil. E começou devagar no Rio de Janeiro, no Nordeste. Mas não era um negócio tão grande, assim. E graças a Deus, é até ruim falar isso, veio a pandemia, que foi onde o beat tênis deu aquela alavancada. É, o fomento grande mesmo. Fomentou. Na pandemia, eu acho por, de encontro, né, ao que a gente buscava na época. Ter um esporte sem contato, ao ar livre. É, então, realmente, ele teve poucas pessoas. Encaixou, né, cara? Encaixou com a realidade que a gente tava vivendo no momento, né? Então, ele já era bem fomentado. Já existiam alguns clubes, em especial em Ribeirão. No sul, o sul foi berço em Ribeirão, Rio de Janeiro, né? Então, já tinha uma história um pouco mais longa. Mas em Ribeirão Preto, a gente tinha um clube aí que se destacava sozinho. Que era multisporte, além do beat tênis, tinha o futebol e alguns outros. E na pandemia, isso cresceu muito, né? E aí surgiram várias oportunidades. Foi até onde o Márcio já jogava e eu comecei a jogar também. Eu vim do tênis também. Vocês se conhecem há quanto tempo, Danozão? A gente tem uma história de escola junto, na verdade, né? Ah, é legal, legal. É, amigos em comum desde a infância. Amigos de amigos de muitos anos. Muitos anos. Mas o beat tênis, eu comecei a jogar. E na sequência, o Dani veio, o Alex veio, o Breno fez. Já veio com a turma inteira. Não, aí, aí, aí virou. Só que aí veio a pandemia. E aí, aconteceu o que aconteceu aí. A Wave veio nesse momento também, Danozão? Veio nesse momento, Lucas. Costumam falar assim, eu sou muito intenso em tudo que eu faço, cara. E às vezes eu me envolvo em alguma coisa pessoal, por lazer, e acaba virando negócio. Tem que tomar cuidado hoje. Isso que é do empreendedorismo. Tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você quer, o que você atrai, né? Isso é importante. É isso aí. E a gente começou a jogar, jogava tênis. O tênis é um esporte muito técnico, né? Uma dificuldade grande. Você precisa fazer seis meses de aula pra você começar a jogar uma partida. Sim, difícil pra caramba. Então, o beat tênis, ele veio de encontro onde você tem uma satisfação, um prazer muito mais rápido do que o tênis. E a gente, jogando e brincando, sentiu isso. E aí, a gente montou a Wave. Foi um dos primeiros clubes de Ribeirão. Tirando esse que já existia, a gente foi, acho que o segundo maior de referência. E juntou uma turma muito legal, sempre buscando o nosso foco na Wave, né? Sempre foi muito lazer. Existe ainda essa história. O beat tênis é um esporte. É um esporte. Mas eu acho que o lazer é muito forte ainda. É diferente. O ambiente é muito importante. Social. Você vê aqui hoje, cara. Nós estamos aqui nessa estrutura maravilhosa. Nós vamos falar um pouquinho dessa estrutura aqui. Família, cachorro, criança. A Wave é isso aí. A Wave beat tênis é isso aí. Mas eu acho que é isso aí que dá uma força também legal. Exatamente. A gente, aquela história de qual que é o conceito da Wave e do Beat Trip, que hoje são marcas agregadas. A Wave é um clube de beat tênis em Ribeirão. Nós temos cinco quadras em Ribeirão. Que legal. E o Beat Trip veio para trazer o quê? O lazer de viagem com beat tênis. Então a gente busca lugares exóticos diferentes, onde a gente agrega, como você viu ontem, a gente teve a Festa do Branco, enfim. Vamos ter uma festa hoje super temática, Peaky Blinders. E a gente veio agregando isso ao lazer e essa conexão de pessoas. Então a gente viu um jogo agora, por exemplo, com duas crianças de nove anos, com os dois senhores de 81 anos, inclusive aniversariante hoje. E o jogo é de igual para igual. Que proposta. Então a proposta é muito essa. Não é vir no campeonato e ficar muito preocupado com o campeonato, colocar ele em primeiro lugar. Eu acho que a conexão de pessoas, a entrega numa viagem, buscando o lazer e, de consequência, um torneio de beat. E num lugar desse fica mais fácil ainda, né? Que lugar. E fala para mim, que edição que vocês estão, que deve estar na pauta que eu vou fugir um pouquinho. Mas que edição que é essa que vocês estão fazendo no torneio? Cara, a primeira edição foi Caraíva. Caraíva. Foi uma história... Vou contar um pouco da minha história. A história é legal. A história é que o... Conta, conta. Eu sou formado em turismo. Que legal. O Alex é meu sócio, que é um dos proprietários aqui hoje do caiaque, do canoa, do empreendimento. A gente tem uma história aí de 20 anos com a Aloha Viagens, que é uma operadora de turismo jovem, que hoje faz viagens para terceiro colegial. Quanto tempo tem Aloha? 20 anos. Eu lembro da Aloha. 20 anos. Muitos você não era de Ribeirão, né? Ainda não. Cara. Muitos já viajaram no terceiro colegial com a Aloha, né? Show de bola. A gente faz Floripa, Jurerê, toda aquela história. Top de linha. Então o turismo sempre teve, eu sou formado nisso, né? Tá no sangue. Tá no sangue. E quando eu... Na pandemia, eu fui para Caraíva e fiquei morando lá meio que um mês, dois meses em Caraíva, na Bahia, sul da Bahia, para quem não conhece, próxima a Trancoso. Hoje é a Coqueluche, tá super no auge, né? O destino. E eu iniciei o beat tênis lá. Não existia ainda, com o professor, a gente montou umas quadras e pegou muito. E eu vivendo aquela experiência, eu queria retratar aquilo para os meus amigos, para a galera. Falei, cara, vocês têm que vir para cá. Marcião, vem. Vamos, vamos fazer alguma coisa, é. E o Marcião quase não gosta de topar as coisas. Quase não gosta, não aguenta o vamos. Eu quase fui para ficar. É, quase ficou como professor. Ele chegou com a mala. Se você chamou o cara para passar um final de semana, ele chegou com a mala. Foi isso, por causa de dar aula. Então hoje é o Breno, que é meu sócio no beat tênis, e o Marcião, somos três aí os líderes do beat trip, na verdade, né? É, então lá em Caraíba eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para a galera. E aí surgiu esse roteiro beat trip, que a gente tem jantares, festas temáticas, beat tênis, praia, lazer. E o primeiro foi em Caraíba, então respondendo a sua pergunta. Depois nós fizemos o Batubi Tamambuca. Olha. Super lugar exótico também, encontro do rio com o mar. O eco resort. Que legal. Fantástico. Depois veio Floripa. Também fizemos Floripa, que é o meu berço lá, né? Dos meus negócios, do turismo. É, e depois Maraú agora, final do ano, península de Maraú, na Bahia também, Barra Grande. E agora Rifain, né? E agora Rifain, né? Rifain, né? Pela proximidade de Ribeirão, pela estrutura do caiaque aqui hoje, né? E por a gente ter parceiros, né? Sócios. Já namorava aqui, né? Já. E pode falar, eu não fui nos outros, mas ficou uma coisa... Combinou demais, cara, o evento aqui, né? Eu já não quero ir embora. Ficou mais sofisticado. Cara, a estrutura, o empreendimento é maravilhoso, mas assim, combinou muito o lugar que nós estamos. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a represa tá aqui no fundo, um gramado, o pessoal gritando ali, jogando beat tênis, que não acabaram ainda as partidas. O jogo tá acontecendo. É isso aí, que legal. E é um por ano? A gente chegou a fazer três no primeiro ano. Olha. Agora a gente tá meio que adequando um por semestre. Então são dois no ano. E a gente vai lançar uma novidade aí já nesse segundo semestre. Quem sabe a LT4 Cast Show não participa de todos, a gente mete um podcast. Hein, Marcião? Eu acho que eu vou querer participar. E você é inovador. O Luton não tá gostando muito. Não, não. Não, não tá, não. É isso aí. Vamos lá. Como foi para vocês essa jornada de virar a chavinha e começar a empreender, Marcião? E Danielzão, porque assim, todo mundo tem essa virada de chave. O empreendedor, cara, ele passa por um momento que você considera que aquela foi virada de chave e dali você cresceu. Porque para a gente ficar na zona de conforto, isso é muito... Todos os podcasts que a gente tá fazendo com grandes empresários, cara. Fizemos com o Bordom, Ingo Hoffman. Cara, todo mundo tem essa virada de chave. Eu queria que vocês contassem, cada um, quando que foi a sua, Danielzão? Quando que foi a sua, Marcião? Que vocês consideram que essa foi a virada de chave? Cara, eu, falando do beat tênis, né? Eu jogava e eu comecei a visualizar que tinha falta de professor no mercado. E eu, como um educador físico, eu sempre fui muito bom para ensinar. Tenho paciência, 10 anos de apai, paciência... Pô, ele dá aula para a Mariana, cara, para a minha esposa e para o Cauã. Se não tiver paciência... Então, paciência é uma coisa que ele tem. E dou aula para você também. Você está lembrando no sofá, hein, Lucas? Só te interrompendo, desculpa que eu interrompeu. Eu perdi hoje o campeonato, viu, turma? Perdi, saí, Betão, que me desculpa. E a Mar ganhou as três partidas. E não queria nem jogar. E foi o que você falou, cara. O que você falou, tá vendo? Começou agora, não queria nem jogar e tá num puta de um ânimo. Olha o negócio. É muito rápido. Terminei, Marcelo. Eu sempre fui muito... Eu aprendi muito fácil. Qualquer esporte, assim, eu aprendo muito fácil. E eu comecei a visualizar e vi que no mercado não tinha professor. Eu vou começar a dar aula de beach tennis. Comecei a ir atrás. Fiz um curso, comecei a estudar, não sei o quê. Comecei a dar aula. Antes da Wave, né? Não tinha nem Wave ainda. E aí eu dando aula, comecei a dar aula de beach tennis. Então eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Quando a Wave saiu, um lugar que eu dava aula, eu saí. E já fui pra Wave, tô até hoje lá. Então, assim, pra mim, foi um... E o estúdio veio antes, né, Marcelo? O caso do estúdio também, como empreendedor, né? Isso, como empreendedor. Essa foi a virada de chave. É, eu falando do beach tennis, sim. O cenário. É, porque... Agora, pensando na minha empresa, né, que eu tenho há 11 anos, eu também, a gente pensou num conceito diferente. Tudo que é diferente, hoje em dia... É difícil. Você sai na frente, é difícil. Mas você se destaca. Você se destaca. Se você fizer uma coisa que não tem... É. E fazer bem feito, né, Marcelo? E fazer bem feito. Então, a gente faz isso no estúdio. Eu faço isso com as minhas aulas de beach tennis. Sem dúvida. Então, eu penso sempre no melhor. Eu tô sempre estudando. Você faz aula comigo, você sabe. Você vê que cada aula é um... Sem dúvida, cara. Diferente. Então, assim, a gente tá crescendo desse jeito, né? O esporte é novo. A gente tem que deixar bem claro que o esporte é muito novo. O pessoal fala assim, ah, mas o beach tennis é muito grande. É grande no Brasil. É. No Brasil, é. Fora do Brasil, não tem beach tennis. Tem um esporte de 20 e poucos anos. É que quem começa a fazer, se apaixona. Eu achei que eu não fosse mais adaptar, cara. Eu falei assim, eu preciso fazer o... O prazer é rápido, né? A entrega dele, a devolução dele. Ó, você falou tudo, Lucão. É. Vou pôr você pra fazer uma aula de beach tennis. Pode apostar. Você vai querer fazer a segunda. Só não gosta quem nunca jogou. É isso aí. É, na verdade, eu acompanhando um pouquinho aqui dos baixos. Dá vontade. Dá vontade. Eu já quero ir lá participar. Eu peguei a raquete pra brincar um pouquinho com o Caô. O cara que fala, ah, nunca... Você já pisou na areia? Cara, vai. Você já bateu na bola? Não. Não, vai. É um esporte muito legal. E você, Dani? Quando que foi a sua virada de chave? Cara, como empreendedor, né? Como eu falei pra vocês, eu sou formado em turismo. Então, a minha formação já foi pensando em entretenimento e lazer. E no meio da faculdade mesmo, inclusive com o Alex, que hoje é proprietário do caiaque, olha a história que interessante, que é o meu sócio na Aloha, nós começamos a fazer eventos de jogos esportivos pra turma de turismo. O turismo era um curso novo. Então, não tinha como a medicina ter os jogos, como o direito ter os jogos, não existia ainda no turismo. E nós fizemos em um batuba numa praia, né? Então, jogos de turismo, chamava BitTour. Olha que legal. A gente começou, tava no segundo ano de faculdade, 19 anos de idade. Saindo da faculdade, a gente montou a Aloha e fretou um navio. Fizemos o navio universitário. Eu lembro. Às vezes que vão assistir o canal aí, devem saber disso daí. Eu acho que foi o navio que eu fui, foi de vocês o navio. Nós vamos te procurar nos vídeos. O YouTube tem. Nossa, eu vou lembrar. Teve axé, teve uma galinha. Tudo. O axé era muito, né? Não tinha ainda. Ah, é verdade. Não é nem música eletrônica era tão ainda, né? Então, era axé. Tinha um pouco de eletrônico. Fizemos três anos de navio. Fizemos esses jogos universitários com a Aloha, né? E hoje a Aloha virou viagem pra terceiro colegial formando, né? Legal. Então, temos 20 anos de história. Há uns... Em 2018, antes da pandemia, eu montei uma academia de natação, que se chama Wave Natação. Sim. E hoje ali no São Marcos, né? Isso, no São Marcos. Na sua ali. Muito voltado pra criança, né? Nossa, calma. É metodologia Gustavo Borges. Gustavo Borges é meu amigo hoje, né? Então, enfim, a gente trouxe o que há de melhor da natação. Eu busquei, eu dei uma boa rodada no mundo, buscando um conceito de natação voltado pra criança. Eu vi que não tinha muita coisa, muita ludicidade nos prédios, no cenário, e a gente fez isso. Cara, não é porque você tá aqui não, na minha academia. Cara, você não conhece a academia ali do cara. Foi dali, foi muito legal. E é diferenciada, cara. É diferenciada. A gente tá montando mais algumas aí pelo Brasil, né? Que legal. Então, o projeto é muito legal. Hoje, o terceiro maior índice de acidente infantil é afogamento. Então, é muito importante a criança aprender a nadar. Aprender a nadar. Eu sempre fui nadador, né? Não profissional, mas sempre gostei. Então, foi daí que surgiu a ideia da gente montar. E a Wave Beat Tênis veio na sequência do nome, né? Quando surgiu a oportunidade do Beat Tênis crescer, de acontecer. Eu e o Breno, a gente é amigo de longa data também, falou, vamos montar um Beat Tênis? Então, vamos. E aí, veio o Wave Beat Tênis daí. Então, eu fui muito jovem, com 19 anos, eu já era empresário. Que legal. Hoje, a gente tem 3, 4 empresas aí, tudo voltado para entretenimento e esporte. Que é o seu ramo, né, cara? Que é o seu ramo, né, cara? Se você sabe fazer isso, não vai se aventurar em outra coisa, não. Mesmo assim, não é fácil, tudo que a gente passou pandemia, né? Imagina. E, Lucão, uma coisa bem interessante, antes de você fazer outra pergunta para ele, você está vendo que vocês vão concordar com isso. A partir do momento que você começa a empreender, e o cara que é empreendedor, ele não... Cara, você começa a fazer uma coisa, duas coisas. As coisas vêm automáticos, né, Dani? Vêm automáticos. Concorda, Marção? É porque, assim, já está na V. Então, assim, isso atrai, cara. Então, isso é muito legal também. Cara, eu escutei uma frase de um professor meu de turismo, na primeira semana de faculdade, que ele falou assim, ó, as suas viagens vão mudar, porque você nunca mais vai olhar uma viagem com os olhos de um turista, e sim de um turismólogo. Você já vai ver negócio naquilo, né? Então, para quem é e quem gosta, é mais ou menos natural, né? É empreender. Até, eu te falei, cuidado com o que você quer, porque vem mesmo. Vem mesmo. Então, hoje, até em Caraíva, a gente montou o Beach... Eu tenho casa lá, hoje é um refúgio meu, e todo mundo pergunta, mas o que você tem lá? Você está fazendo negócio? Ela falou, não, lá eu não quero negócio. Eu preciso ter um lacinho. Eu preciso descansar lá, né? Exatamente. Então, a gente fez o evento lá, mas hoje ele vai... Que legal. O maior número de pedidos de Beach Trip é em Caraíva de novo. Sério? Você quer voltar para lá? Não pensou em voltar, não. Eu preciso ter um lacinho, mas hoje ele vai 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 ter um lacinho.